Música A Polícia Militar Rodoviária estará intensificando o patrulhamento e as operações nas rodovias MG 167 e BR 265. Entre os dias 21 e 23 de setembro, em decorrência das festividades do Beato Padre Vítor na cidade de Três Pontas. Sendo assim, pedimos para que os condutores dos veículos redobrem a atenção na condução de seus veículos e aos romeiros que transitem no acostamento, de preferência do fluxo oposto aos veículos. Nos deslocamentos noturnos, pedimos para que os romeiros utilizem roupas claras, utilizem lanternas e coletes refletivos para melhorar a segurança e a visibilidade destes na rodovia. Música